Mano, é muito bonito esses portais, mano, eu acho ele muito legal Olha aquele outro ali, galera, com umas texturinhas de estegossauro, mano Agora, vamos pro que interessa, mano Vamos entrar em cada dimensão pra gente ver os dinossauros, né? Que é isso que eu quero ver É isso que o povo quer ver, né? Então vamos lá, Locke Vamos pra dimensão 2, animais É, a gente tá na dimensão do Cretácio, se eu não me engano Galera É sério que eu perdi todos os itens? Eu vou aqui pelado pra cá, é isso mesmo? É isso mesmo que eu tô voltando pelado pra época dos dinossauros? Fala, galera, eu sou o Locke E hoje estamos aqui com o mod sensacional da versão 1.15.2 do seu Minecraft Que adiciona dinossauros pro seu modo Além de dinossauros, adiciona também portais que você consegue ativar Pra ir pro período Jurássico, Cretácio e Triássico Galera, é muito da hora você explorar Porque além de dinossauros, adiciona também toda uma flora e todo o ecossistema desses mundos Então é muito legal você explorar isso dentro do seu mundo do Minecraft Lembrando a todos, galera, que esse mod não adiciona só isso também não Adiciona também fósseis, outros itens que você consegue explorar Blocos e esqueletos No caso aqui atrás de mim tem alguns esqueletos de dinossauros E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como que faz o portal Como que faz os esqueletos Eu vou mostrar tudo que você precisa saber pra explorar esse mod maravilhoso O nome vai estar aqui embaixo na descrição e no título É Prehistoric Fauna Um mod muito legal e gratuito Então aproveita Foi uma recomendação do Vitão Um inscrito aqui do canal Valeu Vitão, ele me mandou lá no Twitter Eu realmente não conheci esse mod Mas o Vitão me mostrou Isso aí Vitão, muito obrigado Lembrando a todos também que é importante você comentar aqui embaixo Outros mods E deixar o seu gostei Então deixa aí embaixo E se inscreve no canal também E ativa o sininho Porque o sininho é importante Vai ser bem cad, comunidade, stories Já estão ligados como é que funciona Só eu já vou mostrar pra vocês como que vai pra dimensão E pra época dos dinossauros aqui dentro do mundo Mas antes eu queria falar um pouquinho dos fósseis Aqui dentro desse mod também que é bem legal A primeira coisa que você vai observar Quando você colocar o mod e abrir um mapa aí É que você vai poder encontrar essas cabaninhas de paleontólogos Espalhadas aí em qualquer bioma Dentro dela é muito simples, mas é muito bonitinha Vai ter uma caminha, uma plantinha e tudo mais E esse item aqui Esse item aqui é o item necessário Pra você transformar os fósseis em outras coisas Essa cabana aqui me lembra muito A do mod fóssil em Arqueology Além disso, ela também tem o mesmo item Que tem no fóssil da Arqueology Que é o item lá pra você conseguir separar os fósseis e tudo mais Então, aqui não é diferente Então, com essa cabana Você consegue encortar o seu tempo, né Você consegue meio que facilitar o seu jogo aí Porque esse item é um pouquinho chatinho de craftar, galera Você vai precisar de madeira Vai precisar de alguns fósseis Um ferro e couro Então é mais fácil você encontrar essa cabana aqui E já pegar esse item aqui O palantólogos de table De uma vez por outra E vai ter também um baú com alguns itens, né Alguns fósseis do Triássico Alguns fósseis do Jurássico Alguns fósseis do Cretássico E alguns blocos Esses blocos aqui são muito legais Porque você pode fazer uma variedade muito infinita de blocos, mano É muito da hora Então tem como você decorar o seu mundo do Minecraft com esses blocos diferentes Olha isso Tem como fazer escada, entre outras coisas É muito da hora esse mod aqui Além das texturas também, são bem bonitas Depois que você conseguir pegar a mesa Você precisa pegar os fósseis Eles podem spawnar, galera, no mundo aí E olha como é que tá spawnado aqui, ó Você pode perceber aqui, ó Que tem alguns blocos E quando tem aquela parte preta ali É onde tem o fóssil, tá ligado? Então é bem fácil de ver Não é tão difícil E eles podem spawnar Como vocês podem ver aqui Com muita facilidade Então depois que você encontrou Com uma picareta normal mesmo Sem mistério É só quebrar Então vai vir um fóssil aqui De determinada época É uma coisa legal também Que você consegue perceber Que cada fóssil tem sua cor Então, por exemplo A do Triássico é marronzinha A do Cretássico é branca E a do Jurássico é verde Então você já olhando de longe Você já sabe qual fóssil você tem que pegar E qual você quer pegar, né Então se você tá precisando De tal dinossauro Você pode pegar De tal dinossauro Lembrando que os fósseis aqui, galera Não é pra fazer os dinossauros Esses fósseis aqui É pra você fazer os esqueletos E alguns outros itens Os dinossauros Estão spawnados Nas dimensões Nos períodos Então não é que nem O fóssil da Kylox Nesse sentido Que você precisa do fóssil Do dinossauro Pra trazer ele de volta à vida Aqui não funciona desse jeito Mas depois que você pegou os fósseis, galera É só você pegar a mesa Que eu falei pra você, né Colocar ela aqui dentro Que vai carregar Não precisa colocar nada É bem simples Não precisa de energia Não precisa de porcaria nenhuma É só colocar no chão Que ela vai funcionar Aí você coloca aqui os fósseis Que vai vir um monte de outras coisas Tá vendo? Pode vir fóssil de amonite Pode vir esses blocos aqui Pode vir outras coisas Mas pode vir uma infinidade de coisas Então eu coloquei outras mesas aqui Pra vocês verem, ó Tá vendo? Pode vir um monte de coisa Pode vir fóssil Pode vir cabeça de dinossauro Pode vir um monte de coisa interessante Ou não tão interessante assim Então eu separei aqui no baú Cada coisa que pode vir Na área do fóssil jurássico Pode vir aqui Alguns fósseis de alossauro De estegossauro Que são dinossauros Que viveram nesse período Então é bem legal Porque cada dinossauro Viveu em um período Então nesse modo aqui É bem assertivo Nessa parada Temos aqui do cretáceo Então temos aqui o anquilossauro O tiranossauro rex O tiriceratops Entre outras coisas também Que você consegue pegar E temos aqui o dotriássico Então temos aqui Alguns fósseis de Itigualastia Saurossus Itigualastia Também Herrerasauro Que é muito conhecido Vocês conhecem bastante Bom Depois que você conseguiu Pegar esses fósseis Galera Eu vou mostrar pra vocês Agora Como que faz Os esqueletos também Que é bem da hora Mas se você não deixou Se gostei Deixa aí Não esquece Porque é muito importante Galera Os fósseis aqui Estão realmente Muito bonitos Olha só isso aqui Olha o T-rex Como tá legal Aqui dentro do jogo Temos aqui também O T-re-t-re E aí T-receratops Temos aqui também Uai Que é o Saurio E um cara aqui E aí T-lão Olha ele faz umas trocas Ah é um geolista Pera aí Geolista é o que? Geólogo né Eu acho que é Em português Acho que é geólogo Enfim Ele é bem legal Tem uma texturinha diferente Também é desse mod aqui Mas enfim galera Pra você fazer Esses esqueletos aqui Eu vou mostrar Que não é tão difícil Como você tá imaginando Eu sei que no Jurassic Craft você precisa Daquela mesa de esqueletos Fazer tudo certinho No fósseis também Você precisa Na verdade no fóssil É bem fácil É só pegar o fóssil E clicar pro teu direito Mas esse aqui É um pouquinho mais difícil Do fóssil Mas mais fácil Do que do Jurassic Craft Você vai precisar De alguns fósseis Galera Pra você fazer A do T-re-nossauro-rex Você vai precisar De dois fósseis De T-re-nossauro-rex E uma cabeça Pra você fazer Esse item aqui Que é o item Que você consegue colocar O esqueleto já montado Então pra cada dinossauro Você vai precisar Da cabeça E dois chifrinhos Podemos dizer ó No caso do anquilossauro É um quilossauro Cabeça E dois Sei lá Uma pá Parece uma pá Sei lá o que que é isso Temos aqui também A do Stegossauro Que são os chifres Os espinhos Temos aqui do Ceratossauro Temos aqui também Do Alossauro Então galera É muito fácil Não é tão difícil não Depois que você faz o item É só pegar esse item aqui E colocar Com o botão direito No chão Que você consegue colocar O fóssil Ele é muito bonito Muito legal Lembrando a todos Que hoje Teve um vídeo No canal Enfrentando Um dragão Do Ice and Fire Dragon Na versão 1.16.5 Então se você não Assistiu esse vídeo Entra lá Porque eu tive que convidar Um amigo Pra tentar me ajudar Porque realmente O dragão era muito forte E muito difícil de enfrentar E se você realmente gosta Desses vídeos aqui De dinossauros Na moral Deixa o seu gostei Não custa nada É só clicar aí embaixo Deixa o seu gostei Pra esse cara aqui Ele tá te olhando Deixa o seu gostei Ele tá te olhando Tá até falando Galera Deixa o seu gostei Na moral Deixa o seu gostei Na moralzinha Na moralzinha mesmo Viu? Ele falou Então deixa o seu gostei agora Sem contar também Que é muito fácil É só clicar aí embaixo E vamos fazer o desafio do like Se você gosta de dinossauro Deixa o like Pronto Acabou Ganhei Temos aqui galera O estegossauro Temos aqui o tiranossauro rex Temos aqui o tritrê Ceratopis Já tava ali né Um quilossauro Eu tô mostrando todos aqui Pra vocês verem Ó que legal Ó que da hora E temos aqui O hererassauro Hererassauro pequenininho né Eu não lembrava Que o hererassauro Era tão pequenininho assim Ó eu sou maior que ele No minecraft Hihihi Bom e temos aqui Os outros dois né O It's Gualastia Que dá pra ser Doma escada Vou mostrar pra vocês como E temos aqui o sauro sus Que é tipo um crocodilo terrestre É muito doido esse bicho aqui Mas agora galera Eu vou mostrar pra vocês Como que vai pra dimensão Dos dinossauros É muito complicado Vou ter que derrotar Um boss macaco agora De pedra É Que spawna no templo mais Vocês vão entender Agora Agora estou aqui preparado Com a armadura de diamante Pra enfrentar O boss Enos Que pode ser encontrado Nesse templo maia Que é um templo Que spawna em qualquer bioma Ele é muito importante galera Porque só com ele Você consegue a gema Pra conseguir habilitar Os portais Pra ir pro período Triássico Jurássico E Cretáceo Então ele é muito importante Então Você é obrigado a matar E uma coisa legal mano Tem um macaco ali Literalmente um macaco Eu gostei muito desse templo Porque os blocos Tem a texturinha bonitinha Do mod É muito da hora Sem contar galera Que tem que tomar cuidado Porque Esses templos aqui Tem algumas pegadinhas Por exemplo Esse bloco aqui Eu sei que é uma armadilha Ó Se eu andar aqui Vai vir uns espinhos Tá vendo É muito da hora Então toma cuidado aí Porque Cada lugar que você anda Tem armadilha Bom Ele fica lá em cima galera Então já vou direto Vou esperar ali Os esqueletos brigarem E enfrentar logo O Enos mano Olha que legal É tipo um macacão mesmo Muito doido Olha isso aqui Eu tentei pesquisar Na internet Pra ver se Tinha alguma coisa Relacionada a macaco Com A mitologia maia né Alguma coisa relacionada a isso né Mas Eu não encontrei nada galera Não encontrei nada Eu sei que maia Ele tinha bastante deuses né Tipo Animais Então pode ser alguma coisa Relacionada a isso Mas que é muito doido É esse macacão velho Eu vou comer uma maçã dourada aqui Porque realmente Ele é bem difícil de matar E toma cuidado também Que ele recupera a vida dele Então vamos lá Vamos Enferir umas espadadas nele aqui logo Pra gente conseguir matar ele aqui E vamos ver se a gente consegue matar A gente tá com Full armadura de dima Com espada de ferro E com Maçã encantada E mesmo assim Tá sendo complicado Então realmente É um bichinho complicado de matar Vamos tirar algumas flechas ali Naquele meio dele Pra gente der Que dá muito dano Olha isso galera Mano Flecha dá muito dano Você acertar flecha ali no meio Olha isso galera O bagulho é acertar flecha mesmo Ó Muito mais dano que espada velho Muito mais dano Você acertar naquele meio Você acertar naquele meiota ali ainda Que da hora Aquela meiota ali Agora que eu tô percebendo É a gema que a gente precisa É a gema verde Que a gente precisa Pra habilitar os portais aqui De dinossauros Então Vamos lá Vamos atacar flecha Vai Mais umas Vai Volta pouco galera Vai Já vai deixando o seu gostei Macaco fedoreto Morre Ó Quando ele tá nesse estágio Não tem como bater com espada nele Tá ligado Uma coisa importante É somente quark e flecha galera Vou até tentar mostrar pra vocês Ele fica Mano é tipo um ataque fantasma Um ataque Velho Me deixa sair do lugar Tá eu vou ter que matar ele galera Mas acredite em mim Com espada você não conseguiria matar Quando ele tá atirando Mas olha só O item que a gente tanto precisava A famosa Gema E aí gema Ó que legal mano O time gem Que é A gema do tempo Podemos dizer Porque a gente cria portais Pra ir pro período dinossauro E dinossauro é lá tempo Lá atrás né Então Olha só galera Pra você fazer agora Os totens Pra ir pros períodos Você vai precisar Colocar uma time gema Do lado De um fóssil de cretáceo Pra fazer o totem Pra ir pro período cretáceo Obviamente Se você quiser ir pro período triássico Você coloca um totem triássico Se você quiser ir pro período jurássico Você coloca um fóssil Eu falei totem né galera Mas é fóssil Fóssil jurássico E olha que legal mano A texturinha Muito da hora Então Esse é o jeito de você conseguir Fazer os totens Pra ir pra cada período Pessoal Antes de mostrar pra vocês Como que faz cada portal E como é Cada período de dinossauro Aqui dentro do mod Eu queria mostrar Alguns easter eggs São muito legais Mano Se você utilizar Esse bloco de enonstone Que é o bloco Onde está pisando agora E um bloco de esmeralda E um large amonite fóssil Que parece muito Uma concha de náutidos Podemos dizer assim Se você colocar um aqui Uma esmeralda aqui no meio Um outro aqui E um outro aqui galera Olha só Que negócio legal Você cria um enos Só que um enos Com cabeça de náutidos Mano Olha que bicho bizarro Bom Ele é muito doido Tanto que quando eu dou zoom Olha isso Olha lá a boquinha dele E tudo mais Realmente é esquisito Outro easter egg também É que se você conseguir Nomear um enos Com esse nome aqui De Bryce Monkey Olha o que acontece Com ele mano Olha só Ele fica douradão Mano Que isso Ele está prelo Está meio bugado A cabeça dele ali Galera Olha lá A cabeça dele vai e volta Olha Está todo bugado A texturinha Coitadinho dele Coitadinho Família agora Eu vou mostrar para vocês Como que faz os portais Para ir para cada período De dinossauros Aqui dentro do jogo Você vai precisar Desse Time Machine Frame Que para fazer ele Você vai colocar Enosstone em volta E um relógio no meio É bem tranquilo até Para fazer mano E aí Você vai precisar Colocar 3 por 3 1, 2, 3 Aí você coloca 1 aqui né Se você tiver bloco suficiente Aí você 1, 2, 3 Mais 1 né Aí você vai para o lado 1, 2, 3 Está ligado E depois é só 1, 2, 3 Pronto galera Fazendo Legal Eu fiz errado Ei Gênio Ei Gênio É 3 para o lado 3 para o lado Assim galera É assim que você faz O portal Não é igual O portal do Nether E nem o portal do Aether Se você está pensando Também Bom Aí você vai precisar Do Totem né Cada Totem Do Cretáceo Triáceo Tem o seu dinossaurinho Ali né Sua representação Então vamos aqui Do Cretáceo Olha que legal Vai sair algumas Particulazinhas ali Eu não sei muito bem Que animal é esse Acho que é um macaco né Mas comenta aqui embaixo Que animal é esse mano Então vamos colocar Um outro portal Aqui do lado Então lembrando que são 3 Então é diferente Do portal do Nether Por isso que eu me confundi Ó Estamos aqui Cada textura diferente Mano é muito bonito Esses portais mano Eu acho ele muito legal Olha aquele outro ali galera Com umas texturinhas De estegossauro mano Agora Vamos para o que interessa mano Vamos entrar em cada dimensão Para a gente ver Os dinossauros né Que é isso que eu quero ver É isso que o povo quer ver né Então vamos lá Vamos para a dimensão Dois animais É A gente está na dimensão Do cretácio se não me engano Galera É sério que eu perdi todos os itens Eu volto pelado para cá É isso mesmo É isso mesmo Que eu estou voltando pelado Para a época dos dinossauros Deu uma leve bugada Mas agora já voltou Os meus itens aqui na minha mão Bom Estamos aqui no período cretácio Então Temos aqui um aglossauro E podemos encontrar Alguns dinossauros mano É muito legal Porque o cara fez A flora E a fauna inteira Dos dinossauros mano Olha que legal Tem planta Tem árvore Cada árvore você consegue coletar Consegue fazer algum item diferente Então É muito Muito da hora Para você explorar Esses mundos né Essas dimensões Dos dinossauros Olha esse aqui Metas Metazocoia Mano Muito da hora Até isso ele estudou Até isso ele fez Ó Temos aqui um Triceratops Olha que bonito Será que ele é baixo? Será que ele é agressivo? Vem Triceratops Vem pro pau Vem pro pau Pau vim Pau vim Pau vim Triceratops Peita eu Peita eu Peita eu Nada Toma 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 Triceratops Toma Nossa Matei galera O que ele dropou? Ah dropou carne né Cada dinossauro também tem suas carnes Dá pra aquecer Mano tem muito item Muita coisa pra explorar mesmo Não tem como fazer Um mod review Mostrando tudo Isso aqui é só pra vocês entenderem O básico Pra vocês jogarem aí No seu mundo aí No Minecraft Mano mas é muito Muito legal Temos ali outro dinossauro É um T-Rex Não parece um T-Rex Mas não sei se é um T-Rex não Tem um negocinho vermelho ali Parece até um Peru Mas lembra um T-Rex galera Vamos chegar perto aqui Vamos ver Vem Vem pro pau Vem pro pau Ha Mano da hora hein galera Bem legal mano Olha que lindão Eu gostei muito da textura Porque parece muito Que são dinossauros Criados pela Mojang Tá ligado Tem muito jeitão no Mine Muito mesmo Ó matei aqui E veio um T-Rex Tuf né Que é um dente De T-Rex E uma carne De T-Rex Mano muito da hora Galera Vamos explorar os outros Períodos também Pra gente ver Que cada período Tem animal diferente Ó tem uma tartaruguinha Oi tartaruga Tranquila Ó uma tartaruga Com uma pescoção mano Uma doida mano Parece um Enodo Só que muito doido Caraca Se alguém souber Que espécie é essa aqui Entende dos Dos Baragane Tá ligado Eu quero saber Quem entende dos Baragane Comenta aí embaixo Se alguém souber Que espécie é essa mano E comenta outros modos também Que é muito importante velho Sempre a ideia de vocês Os comentários Sempre importante O gostei é importante Mas o comentário Também é muito potente Então comenta aí Agora Não esquece Tá ligado Não esquece Não sai do vídeo Sem comentar Pessoal Agora estamos aqui No período Do Estegossauro O período Jurássico Olha que legal mano Oi Estego Tranquilo Tudo bem com você Eu acho que ele tá tentando Me atacar Eu acho galera Ah tá no Ah Eu tava roubando então Por isso que o dinossauro Não tava conseguindo Me atacar lá naquela hora Galera Ah agora Tá me atacando Mas ele ataca De uma maneira esquisita né Ó E ele parece meio bobão né Carinha nele de bobão Oi Estego bobão Vamos ver como ele é forte galera Vamos meter a porrada dele aqui Conseguimos pegar alguns itens né Carne de Estegossauro E o espinho né Das costas ali O fóssil que a gente consegue também minerando lá na dimensão normal Tá Uma coisa que eu percebi aqui galera Que tem ovo de Estegossauro Olha que legal esse ovo aqui Vamos tentar quebrar Ai droga Eu quebrei com picareta Tá vamos colocar aqui Game mod Criativo Uma coisa legal galera Que você pode encontrar ovos de dinossauros Ai com esse mod Tem uma infinidade de ovos de dinossauros Olha só Tem várias texturas E vários tamanhos Olha só esse grandão aqui do Camarassauro Que ele é bem grande né Uma outra coisa legal também Que você consegue colocar Mais de um no mesmo lugar Eu acho que o máximo é quatro Um, dois, três, quatro É isso mesmo mano É tipo um picles do mar Tá ligado Você consegue colocar Mais de um no mesmo lugar É muito da hora mano Temos aqui o ovo de T-Rex Olha que legal É tudo vermelhão mano Muito legal mano Muito legal mesmo Você explorar essa dimensão Pelo que eu tô vendo O período girássico Ele é bem desertão né Tipo pouca Pouca vegetação Poucas árvores Muito deserto Olha temos aqui outro animal Que animal é esse aqui Um dryossauro E aí dryossauro Tranquilo Mano é muito difícil você conseguir Perceber qual que é o dinossauro Porque ele não Sei lá Não parece mais um peru né mano Não tem muito o que saber aqui Porque como eles fizeram os dinossauros Bem Bem minisão Bem quadradão mesmo É bem difícil as vezes saber Qual espécie que é Tá ligado Não tem tanto detalhe Vai ficar meio complicado Mas é Legal mano Da hora essa dimensão aqui Só que pelo que eu percebi Realmente é isso O período girássico É um período mais Deserto Com menos Vegetação Vocês podem perceber Que não tem grama Se eu não me engano Nessa época aqui Ainda não tinha tanta grama Ó Tá vendo É muito deserto Tava começando a ter as plantas Nesse pá Ó que legal mano O mundo quando gerou Ó Temos ali outro dinossauro Que dinossauro é esse aqui Vamos ver Camarassauro Ah esse aqui é ele grandão Velho Pecaçudo Da hora Uma coisa interessante também Pelo que eu sei galera É que o período jurássico Por incrível que pareça É o período que menos tem Dinossauros mano Apesar do filme Jurássico Park Jurássico World É o que menos tem Dinossauros Tá ligado É porque fica mais bonito No nome Cretássico World Cretássico Park Triássico World Triássico Park É muito mais bonito Jurássico Né É muito mais legal Mas é o período que menos Tem dinossauro Pelo que eu sei Tá ligado Eu não sei se estou falando besteira Comenta embaixo alguma coisa Mas enfim mano Tem bastante dinossauros aqui Bem legal Bem da hora mano Agora estamos aqui no período Triássico mano Onde a gente pode ver Que tem bastante árvore É muito da hora Esse período aqui Podemos também encontrar Essa espécie de animal aqui Que eu não sei muito bem falar Mas ele tem uma parada Muito legal Que dá pra fazer com ele Utilizando uma cela E clicando com o botão direito Você consegue colocar nele E utilizando esse outro item aqui Que é o Cladopelibis Aham Cladopelibis é isso mesmo On a stick Que é praticamente como se fosse Uma vara de pescar com cenoura né Só que com o item que ele gosta Que é tipo um Sei lá mano Eu vou chamar isso aqui de pepino É o pepino galera É o pepino dele Aí você consegue montar E consegue olhar pra direção E sair andando Ele é um pouco lento Mas é da hora Tipo assim ó É É mais lento Do que qualquer animal do Minecraft Mas é da hora É bem legalzinho mano É bem da hora Ele parece muito sabe o que Quem já viu Star Wars mano Tem uma criatura muito parecida com ele No Star Wars Sério Tem realmente uma criatura Muito parecida com ele Mas enfim galera Além desse animal Tem como você encontrar Outros animais aqui Nesse período também É muito legal Tem lagos Ó temos aqui um outro Ó parece um anitorrinco Que da hora Que que é isso aqui galera Cara eu não sei Deixa eu botar aqui no No criativo Porque a gente consegue ver o nome Pegando os pau dele né Vamos ver aqui Caraca é um Exaretodon mano Como eu vou saber o nome Dessa criatura É muito difícil Aquela outra lá Que a gente conseguiu domesticar É essa aqui ó Se não me engano Cadê Cadê Essa aqui galera O Esse igualastia É bem difícil o nome Mas é bem da hora ó Ele realmente é bem diferentão Bem diferentão mesmo Pelo que eu percebi aqui galera Esse período aqui É o período que tem muita árvore mesmo Eu tava andando E só tem árvore Árvore, árvore, árvore De vez em quando você encontra Alguns lagos pequenos Mas é árvore, árvore, árvore E mais árvore É muita árvore Muita árvore mesmo Mas além disso galera Eu mostro também Adiciono um monte de item Adicionar barcos Que você consegue fazer Com cada madeira Desses itens aí Que spawnam em cada período Tem armadura também De antelossauro Que você consegue fazer Olha que legal Essa armadurona mano Ó Tem até chifrão Bem da hora né Então tem muita coisa E quem sabe Mais pra frente O cara pode ir atualizando E colocando mais Cada vez coisa Mais aqui dentro do jogo né Eu gostei muito desse mod Pra ser bem sincero Achei ele bem da hora Então comenta aqui embaixo Se você também gostou E se inscreve no canal também E ativa o sininho Pra receber as notificações De vídeo novo Bom Como vocês podem ver Isso aqui são as variedades De animais A gente praticamente já mostrou Todos né Pode ter faltado um ou dois Mas nada tão interessante assim Temos aqui os ovos Temos aqui os blocos né A variedade de itens Folhas Mano A gente tem um monte de coisa Aqui os totes Que a gente já mostrou Alguns itens também Espada Por exemplo Espada de T-Rex Se você consegue fazer Então tem muita coisa mano O cara tá meio bugado na mão né Só dá pra ver Não em primeira pessoa Mas em terceira pessoa Fica meio esquisita né Meio diferente Mas enfim galera Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo no Falei Tchau E é nóis Eu não sou corno tá Eu tô só usando um capacete De anquilosauro Que deixa bem claro Não comentem isso Lá que corno Lá que corno Não sou corno não E é nóis E é nóis